No desembarque no Brasil, os refugiados têm que buscar a legalização no Ministério da Justiça. Mas antes, normalmente, procuram ajuda, orientação no Instituto Migrações e Direitos Humanos. O IMDH é uma referência no suporte aos estrangeiros. É muito difícil, porque ver essas pessoas em situação difícil, sem comida, sem documentos, etc., é um fato que a gente vive com eles. A emoção é de alguém dedicado 24 horas a ajudar imigrantes e refugiados que chegam ao Brasil. A irmã Rosita é diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, com sede em Brasília. Deixar o país de origem em situações extremas pode gerar traumas. Esta pesquisadora, que dedicou parte de um estudo aos refugiados, explica o porquê dos traumas. Isso pode trazer uma série de dificuldades psicológicas. Inclusive, algumas coisas que eles veem, que eles têm de experiência, são anormais. São fora do que a gente poderia dizer que são simplesmente dificuldades. A gente chamaria isso de trauma. E uma das coisas que pode acontecer do resultado de sofrimento de trauma, dessas circunstâncias extremas, é o transtorno de estresse pós-traumático, que é uma série de sintomas psicológicos que vêm depois de uma experiência quase de morte, ou de assistir uma coisa muito extrema, que tem a ver com hipervigilância, como que você está meio voltado ao passado. E uma das coisas, os problemas com trauma, é que a gente fica congelado. E isso fica muito difícil depois para a pessoa fazer uma adaptação em um novo lugar. Quando a pessoa se está hipervigilante, é meio difícil você conectar com outras pessoas. E isso não ajuda a adaptação. Mohamed Farouk, que você já conheceu no bloco anterior, está há três anos no Brasil. Engajado na política do país onde nasceu, o ex-líder estudantil em Dhaka, capital de Bangladesh, país quase que por inteiro rodeado pela Índia, fugiu do território ameaçado de morte, por se opor às ideias do governo. A ameaça deu a oposição, por isso eu sumi na Bangladesh. Farouk não estava sozinho quando escapou. Estava com um grupo de 22 pessoas, que sofreram muito até chegar ao Brasil, e foram exploradas. Uns imigrantes do Bangladesh que chegaram aqui e que foram muito explorados, tanto durante o caminho, quanto depois que estavam aqui no país e aqui em Brasília. E eles foram mantidos, digamos assim, dominados por coiotes, passaram por uma situação muito difícil. E diante de uma solicitação da Polícia Federal, que os encontrou nessa circunstância, e junto também com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui do DF, nós temos dado assistência a essas pessoas. Foi um grupo grande de 22 pessoas que a própria Polícia Federal no ano passado, mediante uma denúncia que ela recebeu de alguém que constatou a circunstância em que eles viviam, foi ao local, numa casa onde eles estavam, e identificou que tinham sido vítimas de tráfico de pessoas. Nesse sentido, solicitou ao Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico do DF e a nós, da Sociedade Civil, o IMDH, a darmos assistência. Aqui no Brasil, o administrador de empresas, que tem até mestrado, já trabalhou como garçom, arrumador em hotéis, mas não tem um visto permanente, motivo pelo qual ele acredita que não consegue emprego, mesmo falando cinco idiomas. Nós conversamos sobre o caso de Farouk com o coordenador do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça. Desde 2010, na verdade, uma resolução do CENIG, ela estabelece que, a partir de quatro anos de residência no território nacional, o refugiado pode solicitar a sua permanência definitiva no país. Ao mesmo passo que, seis anos, ele pode solicitar a sua naturalização. Até 2010, por exemplo, essa permanência, ela só poderia ser concedida após seis anos de residência no território nacional para o refugiado. Em 2010, houve um entendimento e essa evolução para a diminuição de dois anos. No caso específico, o Farouk, ele já é, sim, reconhecido como refugiado pelo Estado brasileiro, como ele mesmo já se autodenomina e como ele mesmo já indicou, né, diante da conversa que vocês já tiveram. A irmã Rosita também acompanha a vida de Farouk aqui no Brasil e dá apoio. Diz que o caso dele terá uma solução este mês. E aí ele vai poder conseguir um emprego. O Instituto, dirigido pela irmã Rosita, é uma referência em ajuda aos refugiados no país. Há um período que nós chamamos, assim, de atendimento mais emergencial, onde a gente há que prover aquilo que eles precisam. Alguns deles, às vezes, estão doentes, precisam de medicamentos, então nós compramos os medicamentos, orientamos para fazer os documentos junto aos postos de saúde para ter atendimento, enfim, tudo o que for básico. Orientamos muito a eles, que se apoiem reciprocamente, segundo a nacionalidade, porque é muito difícil encontrar moradia para eles. A única forma é que um acolha o outro. Não há albergues para todo mundo, não há recursos para alugar casas. A gente ajuda também a encontrar emprego. Nós não temos um serviço específico de colocação no mercado, mas temos muitos contatos já com empregadores, com empresas, com, enfim, o mercado de trabalho. Nós podemos dar uma bolsa subsistência de um valor bem modesto, é assim, entre 150 e 300 reais. É o limite que a gente pode dar. Mas pelo menos a pessoa possa tomar o ônibus para fazer os documentos, pagar o aluguel ou dividir o aluguel com alguém para começar. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra as histórias daqueles refugiados que encontraram no Brasil um lugar para recomeçar a ser feliz.